A paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Deus abençoe o seu dia. Salmo 91, versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É Deus que pode nos livrar. É Deus que pode tirar todo laço, todo embaraço. É Deus que pode te salvar. E a palavra diz que a mão do Senhor, o braço do Senhor não está encurtado para que não possa te salvar. A mão do Senhor está estendida para te tirar desse poço, para livrar você de todo o mal, de toda a tentação do inferno, livrar os seus pés da queda. Segura na mão de Deus e prossiga ao alvo. Decida estar com Cristo todos os dias da sua vida. E nenhum mal vai suceder. Nenhum mal vai te alcançar. Você vai ser livre das ciladas do diabo. Eu quero orar por você hoje. Hoje é o 19º dia de oração do Salmo 91. Vamos primeiro, vamos orar pela tua causa hoje. Colocar diante do Senhor aquilo que tem afligido a sua alma, o motivo do seu sofrimento. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti a nossa petição, a nossa dor, a causa do nosso sofrimento. Senhor, seja ligado na terra e ligado no céu, Senhor. A nossa vitória, a resposta, o livramento. Pai, muitas famílias têm sido assoladas. Eu coloco diante de ti os casamentos, os filhos, os pais, os irmãos. Essa pessoa problemática, esse que tem o coração de pedra para que seja transformado no coração sábio. O coração segundo o coração de Deus, visita a mente, Senhor. Tira essas tribulações. Repreende, Senhor, todo espírito dos vícios. Repreende, meu Pai, esse espírito de morte, essa angústia. Seja repreendido, Senhor. Quebrado, destruído. E eu ordeno agora a todo mal que está por trás desse problema, dessa vida aí. Em nome de Jesus, bate em retirada. Eu repreendo agora o espírito de loucura. Eu repreendo agora a depressão. Eu repreendo o espírito da briga. Eu repreendo todo o mal e todas as trevas. Em nome de Jesus, chaia, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Aonde você está, seja livre do mal. Seja abençoado o teu familiar. Seja abençoado o teu casamento. Eu abençoo a tua família. Tenha paz para desfrutar com alegria as bênçãos do Senhor sobre você e a tua casa. Em nome de Jesus. E se você crê, diga amém.